Atlético Goianiense Juventude frente a frente no confronto direto que pode ser decisivo nessa reta final do Brasileirão. Em jogo estão três pontos importantes para aliviar a situação na briga para se afastar da zona do rebaixamento. Com o estádio lotado, quase 10 mil pessoas, o Atlético toma a iniciativa e vai para o ataque. Brian domina a bola pela direita, limpa o lance e na dividida, Janderson aparece e chuta para fora. O jogo fica aberto para os dois lados. Wesley faz o cruzamento, Sorriso não alcança e Fernando Miguel sai do gol e dá um tapa na bola. O time goiano começa a incomodar a defesa adversária. Depois desse lance, André Luiz finaliza de canhota de fora da área, obrigando a defesa de Douglas. E no cruzamento de Dudu, Brian desvia de cabeça. Douglas tenta a defesa e espalma. Em cima da linha, Vitor Mendes afasta o perigo e salva o Juventude. Mas o árbitro marca impedimento. O Atlético continua para cima. Janderson chuta de fora da área. Nessa cobrança de falta de Guilherme Castilho, o William Matheus desvia de cabeça. Fernando Miguel aparece e defende com segurança. E por falar em Fernando Miguel, o goleiro passa mal. O jogo é interrompido e o goleiro substituído por Luan Poli, aos 33 minutos. Empurrado pelo torcedor, o Atlético continua mais agressivo. Arthur Henrique cruza, Vitor Mendes cabeceia para trás e Douglas consegue evitar o escanteio. O segundo tempo começa com o Atlético marcando a saída de bola, fechando os espaços do Juventude, que mesmo assim consegue esse cruzamento. Vitor Mendes desvia de cabeça e a bola passa raspando a trave. O Atlético aposta na velocidade de Janderson, que carrega a bola, finaliza desequilibrado. Vitor Mendes rebate mal. E no rebote, Zé Roberto aparece, limpa o lance e bate cruzado, abrindo o placar. 1 a 0. O Atlético passa a gostar mais do jogo, mostra mais personalidade. João Paulo arrisca o chute de fora da área. Douglas aparece e coloca para fora. Agora, já no finalzinho, vem o vacilo da defesa atleticana. Chico carrega pela direita, consegue o passe para Ricardo Bueno. O atacante dá um toque por cima de Luan Poli e empata o jogo. 1 a 1. Já no suspiro, o Atlético tenta o último lance com Igor Cariús. Ele finaliza de fora da área e Douglas cai no cantinho para evitar a vitória atleticana. O torcedor que lotou o Antônio Ancioli e incentivou o time em cada minuto, agora deixa o estádio decepcionado. O Atlético deixou escapar uma boa vantagem nesta reta final da competição em relação aos outros times que estão na zona do rebaixamento. E agora, cada partida é encarada como uma decisão. E a próxima é fora de casa, contra a Chapecoense. Infelizmente, a gente não conseguiu ganhar, mas estamos na nossa caminhada. Quem tem que estar nesse momento mais pressionado é o Bahia, é o Grêmio. E nós, logicamente, queríamos muito ganhar esse jogo por causa de um ou dois minutos. Nós faltamos um pouquinho de maturalidade. A maturalidade é fundamental nesses momentos. É hora de estar compacto, é hora de não brincar aqui atrás. Mas, infelizmente, aconteceu.